Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira. Os casos de sífilis no país aumentaram entre 2014 e 2015. Uma campanha foi lançada hoje para reduzir os números da doença. Este homem, que não quis se identificar, conhece bem as consequências do sexo desprotegido. Mesmo em um relacionamento estável, ele contraiu a sífilis, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por meio de relação sexual. O tratamento foi em um posto de saúde. Com o meu parceiro fixo, a gente nem sempre fazia uso do preservativo e isso propiciou um recontágio. Os sinais da sífilis podem aparecer em poucas semanas ou alguns meses. Ela pode iniciar com uma pequena ferida, ela não dói, ela passa desapercebida e muitas vezes, quando ela aparece algum sintoma, são problemas de pele que levam também a alguns equívocos que as pessoas acham que é um quadro alérgico. A doença também pode ser transmitida da mãe para a criança durante a gestação. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 65 mil casos de sífilis. Entre 2014 e 2015, o aumento foi de quase 21%. E muitas vezes, a doença passa desapercebida. Por isso é importante fazer o teste rápido, que está disponível de graça pelo Sistema Único de Saúde. O resultado sai em até 30 minutos. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar gestantes jovens e seus parceiros a fazerem o teste de sífilis no início da gestação. O material será publicado nas redes sociais até o dia 30 de outubro. Outra medida adotada pelo governo foi a assinatura de uma carta compromisso com 19 associações e conselhos de saúde para implementar ações de combate à doença. A ideia é envolver os profissionais de saúde para incentivar as pessoas a fazerem o teste. Temos o exame e teste sorológico, a penicilina, a aplicação da penicilina, o monitoramento, o acompanhamento. Essa gestante chega na maternidade tratada. Chegando na maternidade tratada, não é caso de sífilis congênita. Nós fizemos uma grande articulação, como vocês viram, com várias entidades, porque é uma conscientização necessária, porque os recursos estão disponíveis. É preciso que as pessoas busquem acessar a essa informação, se submetam aos testes e se submetam aos tratamentos. E foi decretada a situação de emergência de 15 municípios dos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Sergipe e Tocantins, por consequência da seca e da estiagem. A medida permite que as cidades peçam ajuda do governo federal para ações de emergência. Os municípios também podem ter acesso a programas de fornecimento de água, além de renegociação de dívidas dos agricultores e aquisição de cestas básicas. Manda de assunto agora, falar de educação. Desde ontem, os mais de 8 milhões e meio de inscritos no Enem 2016 já podem consultar os locais das provas que vão ser realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Segundo o ministro da Educação, a segurança do exame está garantida. Com relação ao Enem, está tudo pronto, preparado. Já estamos anunciando aí o ensalamento, a identificação de onde cada jovem vai se submeter à prova, no local de prova. E eu transmito aquilo que é básico, tranquilidade, paz de espírito e foco nos estudos para que você possa se sair muito bem na prova do Enem. A gente tem mais de 16 mil locais de prova em todo o Brasil e pouco mais de 1% a gente tem alguma situação de ocupação por parte de estudantes e alguns movimentos sociais. Eu apelo ao bom senso para que esses estudantes saiam desses locais para que possam garantir, a gente possa garantir, na verdade, a oportunidade de uma prova para aqueles estudantes que, eventualmente, poderiam ser prejudicados por conta desse tipo de situação. E ainda falando em educação, nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em todo o país tem eventos de divulgação e educação científica. No Instituto Butantã, em São Paulo, estudantes foram visitar o laboratório e conhecer o processo de extração de veneno de cobra para a produção de soro. Alunos de escolas públicas e privadas podem conhecer algumas linhas de pesquisa, como estudos sobre genética e biotecnologia. Esse grupo de estudantes visitou o laboratório de herpetologia. Lá ficam mais de mil cobras peçonhentas, entre jararacas, surucucus, corais e cascavéis. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros, que salvam a vida de quem é picado por esses animais. Eu acho bem bacana. Por exemplo, hoje nós estamos vendo a extração do veneno dela. Nossa, super bacana. Antes da extração do veneno, as cobras são pesadas e medidas. Logo depois, são colocadas nessa mesa e é para esse vidro transparente que vai o líquido que sai dos animais. O que a gente faz aqui é manter esses animais em cativeiro para a produção de veneno. E através desse veneno é produzido soro antiofídico para todo o país. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana e tem que ser feita mesmo. Traz o aluno para perto da ciência desde cedo. Dá uma ideia para eles de como as coisas são realmente feitas. E para a gente acho que é muito gratificante também ver essa vontade de aprender, esse brilho nos olhos das pessoas que vêm aqui ver um pouco do nosso trabalho. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Reveja agora a entrevista concedida pelo presidente Michel Temer às jornalistas brasileiros que o acompanharam na viagem ao Japão. Uma boa tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho